E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clube GFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui falando sobre Botafogo no canal Dessa vez vamos analisar Botafogo vs Nova Iguaçu Mas antes de vermos aí os melhores momentos dessa partida, analisarmos juntos Eu quero fazer um pedido pra vocês rapaziada Bom, como muitos de vocês vêm acompanhando nos últimos dias, sei lá no meu Instagram Vocês sabem que a minha cadela hat está ali com um problema muito grave Ela infelizmente está com um tumor rapaziada e precisa muito, muito da ajuda de vocês Quem puder contribuir aí com qualquer valor, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo No comentário fixado o link pra vocês fazerem doações e ajudarem ela aí numa vaquinha virtual Porque realmente é caro, caro demais pra fazer todo o processo, pra ela ficar bem E eu conto com a ajuda de vocês, pode ser com qualquer valor, 2, 3 reais, 5, mas só ajudem rapaziada Por favor, conto com a ajuda de vocês pra salvar a minha cadela Ela está precisando muito, cara E é algo que deixa a gente triste, né mano? Triste é pouco Mas é isso galera, quem puder ajudar Primeiro link aí na descrição Vamos arrecadar Vamos salvar a vida desse cachorro Porque ela merece demais, mano E agora sim, bora ver esse empate aí do Botafogo em 0x0 com o Nova Iguaçu Mais uma atuação daquelas, né Botafogo chamuscado, literalmente Aí galera, Botafogo vs Nova Iguaçu Botafogo que começou até com uma certa intensidade no jogo Buscando ali propor A partida e marcar logo um gol no começo que tranquilizaria bastante o time Porém a gente sabe que o Botafogo é difícil de aproveitar as chances A gente vê o cruzamento do Felipe Ferreira e Marco Antônio perdendo uma chance clara de gol Algo que não pode acontecer Mateus Frizo ali tocando a bola pro Pedro Castro, né Pedro Castro que teve algumas chances de gol na partida Eu particularmente achei até o jogo que ele fez Um dos melhores ali em campo pelo Botafogo Finalizou e tentou fazer o gol Aí o possante, goleirão do Nova Iguaçu Saiu ali jogando de forma errada O Botafogo vai ter essa chance com o Pedro Castro Como eu falei pra vocês É um cara que bate bem na bola Que tá fazendo a diferença nesse time do Botafogo Pelo menos é alguém que você espera algo Quem sabe uma finalização e ele acerte o gol Mas no geral a gente vê que o Botafogo foi muito pobre durante a partida Galera, muito pobre mesmo Mais uma atuação do Botafogo A laxa é a música, galera Time com muita dificuldade de criar jogadas De propor jogo Vou dar aqui uma puladinha Aí aos 31, o Nova Iguaçu vai ter sua primeira chance Um pouquinho mais contundente O Nova Iguaçu também fez a partida muito ruim Eu não tô falando que o Nova Iguaçu jogou bem E o Botafogo jogou mal, não Os dois jogaram mal, na minha opinião E o Douglas Borges que mais uma vez salvou o Botafogo Vocês vão ver a defesa que fez o Douglas Borges no segundo tempo Pra salvar o Botafogo, cara Um chute perigoso do Nova Iguaçu Mano, esse lateral do Botafogo, o Paulo Vitor O moleque tem muito potencial Mas falta um time mais organizado pra render É a mesma coisa do Matheus Nascimento Eu enxergo jogadores com potencial Mas que o time não dá liberdade pra eles renderem seu melhor Ali foi um chute do Pedro Castro, né Uma pancada Mais uma vez Se entra, seria um gol muito bonito O goleiro não tinha nem o que fazer, né A finalização foi A gente não pode falar que foi bem feita Porque não saiu o gol O Paulo Vitor ataca muito a ponta, né, mano Se apresenta muito no ataque Mais uma finalização do Pedro Castro Agora ele pecou Sinalizou fraco Ali Se ele bota um pouquinho mais de força e direção O Botafogo teria aberto o placar naquele lance E no segundo tempo O Nova Iguaçu até foi um pouco melhor Nos primeiros 15 minutos, né Teve algumas chances de gol importantes Luan Luce do Nova Iguaçu Um jogador muito habilidoso Deu essa caneta ali pra cima do Marcinho Se eu não me engano E vai sair talvez A melhor chance do jogo Olha aí O Abuda Que bola, hein Que cruzamento E olha essa defesa Do Douglas Borges Para tudo, rapaz Essa defesa Talvez até do ano, mano Isso tá louco Olha isso Pra muitos goleiros Essa bola gera gol O cara foi lá Puro reflexo Que defesa Que defesa Um Botafogo que vive Um ano muito Ruim, né Dentro das quatro linhas A gente não pode falar que o Botafogo tá jogando bem Mas o Douglas Borges vem salvando Aí foi um toque do Matheus Nascimento Tentando o Marco Antônio Marco Antônio é lento o cara Pra jogar como ponta Não sei se vocês já perceberam isso Você botar o Felipe Ferreira E o Marco Antônio pra jogar como ponta Você perde profundidade de jogo Porque são dos jogadores lentos Que não tem velocidade pra atacar E passar dos laterais Futebol hoje em dia é velocidade Não adianta O Cano ali se abraçando Com o cara do Nao, isso é muito bom, mano Bola do Pedro Castro E vai ser um bom chute Do Matheus Nascimento Essa altura é uma pancada A bola sobrou Abriu eles Todo jeito que Veio, né Já tava louco Pra bater um ano pro gol Infelizmente o time do Botafogo Não dá muita possibilidade Pro Matheus Nascimento marcar São raras as chances De gol que ele tem Raras as chances Que ele tem pra Exercer o seu papel Como centroavante Aí o Marcinho Vai criar uma boa situação de gol Bom drible E o Felipe Ferreira Deu ali de zagueiro Do Nova Iguaçu Zagueirou, né Olha isso Não pode Felipe Ferreira Daí ele tem que fazer o gol Tem que fazer Matheus Frius Que veio pra esse jogo No lugar do Ricardo Ricardinho Talvez o Souza Venha sendo ali Uma peça importante Pra esse time do Botafogo Um cara que Tem algum futuro No futebol Mas olha aí, mano O time do Botafogo É muito Muito Lento, cara Chega a dar raiva Você assistir no jogo Do Botafogo Que time lento E aqui o lance polêmico O lance que foi pedido Pênalti pro Botafogo Pelo menos assim Olhando Foi pênalti, né Não sei porque No VAR não revisaram Talvez porque A distância era muito culta Mas Braço aberto Dentro da área Porra, velho Foi pênalti, galera Foi pênalti Foi pênalti Mas Independente disso O jogo que o Botafogo Fez foi muito fraco Terrível Botafogo Com esse futebol Na série B Pobre Esse futebol pobre E aí a árbitra da partida Acabou no jogo Botafogo Com futebol Muito ruim Não gostei do jogo Que fez o Botafogo O time do Marcelo Chamusca Não apresenta nada De novo Ele tem sempre Semanas livres Para treinar E parece que nada muda No Botafogo Infelizmente Vocês sabem Aqui no canal Quem me acompanha De verdade Quem acompanha Todos os vídeos Falando sobre o Botafogo Sabe que eu sempre Quero bem desse time Na verdade Quero bem dos times Aqui do Rio de Janeiro Quero ver os times Grandes no futebol brasileiro Brilhando sempre Brilhando por coisas grandes Mas a verdade É que hoje O Botafogo Apresenta talvez O pior futebol Do Brasil Falando dos 12 grandes É muito ruim O futebol Que o Botafogo Apresenta Não tem nada Não tem nada Os jogadores São a pobreza Tecnicamente E ainda tem um time Que é mal treinado Pelo Chamusca O time é mal treinado Do Botafogo Não é à toa Que foi eliminado Na Copa do Brasil Não é à toa Que está jogando A Taça Rio Do Tempo Anato Carioca E que está empatando Com o Nava Iguaçu O Nava Iguaçu Tem a vantagem do empate E aí Imagina o Botafogo Ser eliminado Pelo Nava Iguaçu É uma vergonha Em sequência da outra Não pode continuar acontecendo Galera O Botafogo É muito grande Para ficar sofrendo Dessa maneira O torcedor do Botafogo Não merece isso Foi o que eu falei Aquela vitória Por 4x0 Para cima do Macaé Era muita ilusão Porque o time do Macaé É terrível Mas o Botafogo Não jogou bem E hoje voltou A jogar mal Eu torço Para que o Chamusca Consiga fazer um bom trabalho Eu quero ver o Botafogo Bem Quero ver o Botafogo Voltando para a Série A Do Campeonato Brasileiro Mas desse jeito É difícil De você apoiar algo assim Parece que se eu apoiar O trabalho do Chamusca Apoiar a continuidade disso É para o mal do Botafogo Hoje talvez Seria melhor A troca de comando Enquanto há tempo É uma decisão difícil A se tomar Porque depois na Série B Você só pode trocar Uma vez de técnico Imagina você entrar na Série B Com o Chamusca É triste galera É triste a situação Que o Botafogo Vem se encontrando Mas eu tenho esperança Que vai melhorar Tenho esperança Que o Botafogo Vai ter dias melhores Vou gravar uma análise Vou falar que o Botafogo Está jogando bem Que o Botafogo Está uma máquina Porque é disso que eu gosto Eu gosto de sentar aqui E analisar um jogo Que o time jogou bem Que o Botafogo Meteu 4x0 Para cima do 9 Boa Sul O Botafogo Jogou para caramba Meteu golaço Foi uma grande partida Eu não quero só vir aqui E ter que destacar Uma defesaça do goleiro Bacana destacar A defesa do Douglas Borges Mas se eu estou tendo Que destacar A defesa do Douglas Borges É sinal que o Botafogo Esteve próximo De perder a partida O que eu mais gosto É quando os 4 grandes Do Rios ganham E eu venho aqui E analiso as 4 vitórias deles Aí Esse é o conteúdo Que eu quero trazer para vocês Mas não depende de mim É isso galera Se vocês curtiram o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Link aqui na descrição E link no comentário fixado Para você que puder ajudar A brincadeira lá Com qualquer valor Para ela vencer isso É um tema até delicado De eu falar mano É complicado para caramba Eu vim aqui Gravar vídeo Fazer isso Mas eu continuo fazendo Porque eu tenho um compromisso Com vocês Eu sei que tem muita gente Que espera a minha análise Tem muita gente Que gosta aqui dos vídeos De verdade E é o meu trabalho Eu tenho que continuar fazendo Independente da situação Está ruim Da situação Está triste Mas é isso galera Ficando nessa Por hoje Nos braços É nóis E fui E é o meu trabalho E é o meu trabalho